Então pessoal, Valberweiss aqui na Voz, vídeo bem rápido e no vídeo de hoje, sequência do vídeo anterior, nós vamos fazer a atualização do Redmi Note 13 4G e lembrando que eu vou deixar uma dica aqui bem top para que você faça o download das atualizações na velocidade da luz, ou seja, uma dica bem top para que você realize o procedimento de atualização manualmente, beleza? Enfim, no vídeo anterior nós falamos sobre o Redmi Note 13 4G, esse mesmo dispositivo que está em minhas mãos, porque ele acaba de receber uma atualização e está aí a copilação de número 1.0.5.0. No vídeo anterior eu tentei fazer a atualização, mostrei para vocês como realizar esse procedimento manualmente e na ocasião não consegui atualizar porque a bateria estava fraca, certo? Enfim, chegou a hora da gente tirar algumas dúvidas também acerca de atualizações manual. Enfim, temos uma atualização disponível, vamos entrar em configurações, sobre o telefone e vamos buscar por atualizações. Notem que ele vai procurar e está aí nenhuma atualização disponível, beleza? Enfim, eu já baixei a atualização, mostrei para vocês no vídeo anterior como buscar as atualizações, como habilitar o pacote de atualizações, mas enfim, o que acontece quando você não consegue atualizar manualmente. A HyperOS, ela é o seguinte, a partir de 50% até 70% em diante, você consegue atualizar. Mas enfim, mesmo assim, você não consegue atualizar, então você já sabe que a partir de 50% a 70% você pode ou não conseguir forçar a atualização e se você não conseguir é por causa da bateria que ela considera fraca para realizar o procedimento. Pode ser que ela te avise ou não. Abaixo de 50% ela vai te informar, sua bateria está fraca como no vídeo anterior, beleza? Enfim, Redmi Note 13 está aí, 34% de bateria. Eu vou pegar agora o cabo e vou conectar ao meu dispositivo. Lembrando mais uma vez, esse vídeo é uma sequência do vídeo anterior. No vídeo anterior tem informações valiosas, beleza? Então corre lá e assiste. uma vez conectado aqui, se eu clicar em cima da atualização, notem que agora eu vou conseguir forçar a atualização. Vamos aguardar por aqui, obtendo informações e logo logo vai subir a mensagem aqui para a gente poder conseguir fazer essa atualização manualmente. E está aí como vocês estão vendo, o seu dispositivo atualizará para a versão 1.0.5.0 Lembrando, região Mi, a região global padrão do sistema. Esse dispositivo aqui só conta com uma região. Por isso que eu estou falando, no vídeo anterior tem informações valiosas. Então corre lá e assiste esse vídeo, beleza? Por que agora apareceu a notificação? Porque o sistema identificou que eu estou carregando o meu dispositivo e eu posso realizar a partir de agora essa atualização manualmente, beleza? Agora que são elas. Vou deixar uma dica aqui topzera para que você baixe as atualizações na velocidade da luz. Quem acompanha o canal e busca sempre por atualizações, a gente se depara, quando vai fazer o download das atualizações, com um problema seríssimo. O que acontece? Demora uma eternidade para que você baixe essas atualizações. Só que agora eu vou te ensinar na prática como você burlar o servidor e baixar essas atualizações na velocidade da luz. Vamos selecionar aqui um dispositivo. Vamos pegar aqui o Redmi Note 13 5G como exemplo. Eu vou clicar por aqui e aqui eu tenho a opção de copiar, certo? Mas eu vou clicar aqui e vou fazer o download das atualizações direto. Vamos aguardar. Vamos clicar em download. Beleza. Já estamos fazendo o download aqui da atualização. Só que se eu clicar aqui, nós vamos lá. E notem que está aqui aparecendo como vocês estão vendo. Um dia restante e assim por diante. Isso aqui pode demorar na faixa de um dia ou até dois dias. Por isso que a galera desiste do procedimento de atualização por causa do servidor. Vamos fechar isso aqui. E agora pega essa dica topzera para que você baixe essas atualizações bem rápido. Vamos retornar lá no Telegram. Vamos, ao invés de clicar e fazer o download direto, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar o link. Beleza. Agora nós vamos abrir o navegador. Uma nova aba por aqui. E vamos colar. Antes da gente fazer a atualização, o que a gente vai fazer? Nós vamos renomear isso daqui. E notem que a partir do ponto D, prestem atenção, ponto D, nós vamos agora deletar até a letra B. Certo? Está aqui a letra B. Agora nós vamos acrescentar um N. Pronto. E vamos dar OK. Notem que já subiu para fazer o download. E notem que agora nós vamos fazer isso aqui muito mais rápido. Então está aí uma dica top que eu deixo para você. Notem sete minutos restante e assim por diante. Isso aqui vai levar no mínimo, no mínimo, uns dez minutos para que você baixe essa atualização. E faça o procedimento de atualização manual. Beleza? Agora, fechei aqui. Dica dada. Você vai retornar lá. Independente de aparelho. Se tem atualização disponibilizada, faça isso para fazer o download. Uma vez feito o download. Se você não tiver a opção habilitada por aqui, você habilita clicando várias vezes. E aqui você vai escolher pacote de atualizações. Coloque a ROM lá na pasta raiz do seu dispositivo para não ter erro. Bateria acima de 70%. Se não tiver acima de 70%, você vai conectar o cabo no carregador. Agora sim, você vai clicar para obter informações. E aí sim, você vai conseguir atualizar o seu dispositivo manualmente. Beleza? Não tem erro. É dessa forma que você tem que fazer. Prestem atenção, porque o procedimento é bem simples. E está aí o nosso Redmi Note 13 com uma atualização a ser realizada por aqui. Beleza? Notem sobre o meu telefone. Redmi Note 13. Versão atual 1.0.4.0. Notem. Se eu buscar por atualização, não vai aparecer atualização para mim. Mas já que eu tenho ela disponível, eu posso agora entrar e escolher pacote de atualização. Uma vez que eu baixei, clicar em cima dela com o meu cabinho no carregador. Porque eu estou abaixo, como vocês estão vendo, de 50%. Agora sim, eu consigo atualizar. De boa. Então, muitas das vezes, você não consegue realizar esse procedimento, porque você não consegue baixar ROM rápido. Já passei a dica para você baixar ROM rápido. Se você não consegue, é por causa da sua bateria. Muitas das vezes, o sistema vai te informar ou não. Mas agora que você já sabe que abaixo de 70%, você nunca vai conseguir. Às vezes sim e às vezes não. Então, está aí o problema resolvido. E a partir de agora, sim, eu consigo atualizar o meu dispositivo. E a partir de agora, sim, eu consigo atualizar o meu cabinho. E a partir de agora, sim, eu consigo atualizar o meu cabinho.